Olá Andradina, tudo bem? Nós somos a Construtora União e eu, Alexandre Oliveira. Tenho o prazer de contar uma belíssima novidade para vocês. A gente que já constrói na sua cidade, agora conta com um escritório e com uma franquia. O endereço está passando logo aqui abaixo, para que você possa agora contar com maior assessoria já da Construtora União, que já vem fazendo um belíssimo trabalho. Mas eu corro para te apresentar essa belíssima casa dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, que a gente está construindo para a nossa cliente Aline. Vamos conhecer? Minha Casa Minha Vida Além de pegar carro e modo como entrada, a Construtora União cuida de todo o processo para você, vem desenhar o seu projeto. Se você já tem um lote e está pagando parcelas que sobe todo mês, nós podemos cuidar disso para você. Além de quitar o seu lote e construir sua casa própria, a gente faz todo o processo de financiamento e cuida do processo da entrega da chave, da início até a entrega da chave. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho